Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o CESPONET no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net, tô hoje aqui com 160 dólares. Tô com o M9, tô com o Celinha aí, dá um oi, pessoal. E aí, tchau. E, pessoal, hoje aqui eu vim trazer mais um dia aqui, mano. O Celinha, ele chorou pra mim esse dia. Ele falou pra mim, ô, eu quero uma revanche contra o M9 lá. E hoje eu trouxe aqui na surpresa, o M9 nem sabe disso, mas vai ser uma revanche dos dois aí, cara. 80 dólares na mão de cada um. Não é um saldo baixo, mas também não é um saldo muito alto. E aquilo, M9, quem começa? Você ganhou, você escolhe. É, eu não lembro quem começou aquela outra vez. Foi eu, pô, foi você. Aí, então começa o Celinha. Vai, Celinha, 80 dólares, Celinha, pra você profitar. Tem que profitar mais que 80 dólares, ganha. Tá, abriu uma classifier. Beleza. O que, Celinha? Vai, volta. 75 dólares. Abriu uma semanal de 6. Uma semanal de 6. 6 não, desculpa, de 4, de 4, de 4. Não, de 4 é o caralho, respeita, filho. Que isso, olha os pedidos. Não é não, cara. Aquele é o Profit, hein. Profit seria em 7,80. Então, é. Abri duas Eurovision. Eurovision. Caralho, o cara tá roubando suas caras, o M9. Mexe ele. Todas as caras que o M9 deu ontem no vídeo, o cara tá usando. Logicamente que não. Eita, M9. Será que vem 100 dólares? Não. Eita, M9. Celinha, você tem 63 dólares. É, então, vamos lá. Abre uma... Abre dois espíritos. Dois espíritos. Vocês tão escutando a mulher do Celinha da Cal pra ele atrás do micropone também? Acho que é ela que tá dando a Cal. Né. Vocês viram que a Bitcoin tá de um preço que nunca ficou antes? Não, nem reparei. Celinha, você tem ainda... 40 dólares. Nossa, nem ferrando, velho. É, ele tá sortudo, hein, M9. 40 dólares, Celinha. 41 dólares. 40 dólares. Uma covert. Uma covert. Só falta vir uma paracerpt. Pode ir no strike. Pode ir no strike, tranquilo. Tá vendo as caudas? Ele tá com medo. Tá dando certo esse medo pra ele. 35 dólares. Que medo, rapaz. Tô jogando 6. Que isso, cara. Vai lá. 29 doll. 29 doll. Abri três Isamu. Nossa, falta tirar uma paracerpt na Isamu. Aí é troll. 17 doll, né? Não. Primeiro prejuízo. Eu tenho 17 doll, Celinha. 17 doll? Desce, 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 desce. Abre ali a... A bumbum. Duas. Ele sempre quer abrir o bumbum, né, o M9? Não importa quanto quer, cara. Né? Oito e setenta esse ali. Na verdade, oito. Porque o setenta já era... Já era padrão. Não foi cem dólar. Quer ver? Tá. Oito dólares esse ali. Oito dolinho? Desce, então. Abre dois e quatro lá pra mim. Ah, sim. Nuke, nuke. Abre dois nuke. Doi nuke. Doi nuke. Se ferrar, maluco. Se ferrar, maluco. Aí, veio o Imperatriz, ó. Nossa, férias de trinta dólar. Tá, anota aí. Selim, com oitenta dólar, fez cento e vinte e oito e trinta. Caralho! Eita, M9. Anotou cento e vinte e oito e trinta aí, Selim? Aham. Vai. M9, sua cal. É, duas pedrinho. É, duas pedrinho. Vem uma gut. Um splash pode vir super cara. Passou. Passou. Tá, é oito e noventa e quatro. Perdeu cinco. É, hum... Quatro dessa de seis, hein? Essa caixa é boa. Pode vir. Ficar de certo, chegou. Cortex, cinquenta dólar? É, só que não. Vinte e um. É, mano. Trinta e nove dólar, M9. Não dá tempo ainda. Não, sim. Puxa o cabo da NET. Duas, WTF, Jason. É que o Selim roubou as cauldas M9, cara. Não, relaxa, mano. Relaxa. Trinta dólar. Duas, ela, moscou. Eita. Dois dólar e quatorze. Eita, senti blaze, senti faca, senti luva. Eita, eita, eita. Chantico de trezentos? Chantico de trezentos? Opa! Opa, opa! Dois dólar, M9. Abençoe daí de dois dólares. Se vim vinte dolinho, você nem perde. Se vim vinte dolinho, você nem perde. Calma, eu posso fazer o... Verdade, mas não pode, porque eu não tenho... Contrato. Então. Só que aí eu vou ter que dar a chance dele fazer o contrato também. É. Bom, então vai. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Selim, você tinha quantos? Quantos que deu o seu? Deu cento e vinte e oito e trinta. Duzentos e quarenta e dois. M9 perdeu, por enquanto. Cento e vinte e oito e trinta? Isso. Menos duzentos e quarenta e dois. Vírgula vinte e quatro. M9 fez cento e treze vírgula noventa e quatro. Selim. Perdi por quinze e dois. Selim, você pode escolher três skins das suas, para você fazer um contrato, se quiser. Três skins? É, se você quiser tentar aumentar. A minha vai ter essa pau aqui, né? Qual? Pau, pau, pau. Peraí, vai. É, até saiu pro pau aí, ó. Não faz sentido. Vai, então deixa, deixa. É, não faz sentido. É que vocês fizeram muitas aberturas pra fazer o contrato, cara. Não, já era perdido. O M9 perdeu com Selim, ele foi espancado, tomou um couro, humilhado. Não, não, pô. Não, velho, para. Cara. Foi espancado, o Selim foi ganhador hoje aqui. O M9 tá saindo aí com a cara sangrando. E é isso, cara. Vai ter a revanche depois aí, quando o M9 quiser, é só pedir. Selim chorou, chorou até conseguir ganhar, né, cara. Selim que praticamente só perdeu pro M9 até hoje aí. E o M9 que só perdeu pro Selim. Então, tá elas por elas. Que isso, cara. Sai fora. Que isso, cara. Selim agorando. E é isso, guys. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. Boa sorte aí no sorteio. É nóis. Valeu. Dá um tchau, pessoal. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada.